Eu sabia quando a esmola é demais o santo desconfir Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentir Eu sabia que essas ligações de amigas não eram não mais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Que trocava o seu nome pra esconder as faças Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só faltou te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só faltou te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Eu sabia quando a esmola é demais o santo desconfir Eu sabia, disse que ia dormir cedo, que grande mentir Eu sabia que essas ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia, eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Que trocava o seu nome pra esconder as faças Que brincadeira sem graça Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só faltou te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa Bandida, traíra, falsa e mentirosa Só faltou te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama Quanto mais bandida, mais meu coração te ama Te ama Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descoitou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo AM Produções, divulgando só as melhores Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, uou, a mala é falsa amor Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, 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 uou Pegada de luxo Engriagado de desejo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descoitou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo AM Produções, divulgando só as melhores Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, uou, uou AM Produções, divulgando só as melhores Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, uou, uou AM Produções, divulgando só as melhores Engola o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Uou, uou, uou Alô, amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Pois o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chegar eu explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas fiz a minha terminou Comigo com mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais é essa vez AM Produções Divulgando só as melhores Embriagado de desejo Só te peço por favor, não demore muito tempo Pois o dono não quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora sentado na calçada Quando chegar eu explico o endereço da safada Que está fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvindo minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Mas elas fiz a minha terminou Comigo com mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Rapaz, é difícil demais gostar dessas mulheres bandidas Quanto mais nós corre atrás Quanto mais nós corre atrás Mas elas fiz a minha terminou Comigo com mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho aqui Dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez Só mais essa vez AM Produções Divulgando só as melhores Eu quase tive um troço Quando o telefone tocou Quando vi seu nome Sua foto no visor Eu tremi na barra Seu alô na hora Quase não saí Pra nossa sorte Falou que terminou De vez com o namorado Me chamou pra um vasinho Pra esquecer o seu passado E olha o que aconteceu O bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ele não fazia direito E comigo todo dia Sei que é mais E mais E mais a gente se pegou de jeito Foi um tropeiro Foi um tropeiro O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Nós combinou Virou amor Pegada de novo Pegada de luxo Embriagado de desejo Pra nossa sorte Falou que terminou De vez com o namorado De vez com o namorado Me chamou pra um vasinho Pra esquecer o seu passado E olha o que aconteceu O bar a gente foi um tropeiro O bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ele não fazia direito E comigo todo dia Sei que é mais E mais E mais A gente se pegou de jeito Foi um tropeiro O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Nós combinou Virou amor Do bar Do bar a gente foi pra casa E a gente fez amor de todo jeito Pelo visto ele não fazia direito E comigo todo dia Sei que é mais E mais E mais A gente se pegou de jeito Foi um tropeiro O coração saiu do eixo Ardeu bem mais do que tequila No meu peito Nós combinou Virou amor Pegada de luxo Embriagado de desejo Gosto dessas suas mãos atrevidas Desse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Esse jogo corpo a corpo Uou Uou Você é o defeito Que eu gosto de ter Se for pra errada É que sei que você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos a noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente A M Produções Divulgando só as melhores Só vem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Hoje estou com você Curte mais uma mentira Curte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje estou com você Coração nem precisa saber Hoje estou com você Pegada de luxo Embriagado de desejo Não adiantou Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos à tarde Eu não pude pedir Depois saiu levando o que tinha mais valor Nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou Prevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos à tarde Eu não pude pedir Depois saiu levando o que tinha mais valor Nessa correria esqueceu do amor Da saudade Me pegou Prevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E eu fui outra vítima da sua ingratidão Eu fui seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez A M Produções Divulgando só as melhores Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente E esperar você vai rir Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas A sua arrogância vira recaídas Mas sente no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida É onde você vai perceber Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que eu falei você pode escrever Pegada de luxo Entre a carne de vencer Vou ver seu orgulho transformado em lágrimas A sua arrogância vira recaídas Mas sente no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida É onde você vai perceber Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai E felizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que eu falei você pode escrever Pegada de luxo Entre a carte de desejo Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu tenho que aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Vai funcionar no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Já pensou Vai funcionar no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano A M Produções Divulgando só as melhores Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu tenho que aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Vai funcionar no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Já pensou Vai funcionar no 15 a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você parece um ano Pegada de luxo Embriagado de desejo Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status A M Produções Divulgando só as melhores Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Arrumei as malas Arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eis O que eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês E você fez em menos de um mês E você fez em menos de um mês Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que você fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar atrás E já deu Cansei das tuas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais em contos de fada Não adianta eu vir com baixaria Morreu Um homem carinhoso Fiel que te amava Peguei o elevador A sua mala e vaza A M Bruno Soares Divulgando só as melhores E aqui você não entra mais Alô, boteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Me chama um táxi que eu vou pagar Alô, boteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Pegada de luxo No tratamento você não entra mais Olha o que você fez Foi me trair Agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Cansei das tuas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais em contos de fada Não adianta vir com baixaria Morreu Um homem carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador A sua mala e vaza Não adianta vir com baixaria E aqui você não entra mais Alô, boteiro Eu tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com o dinheiro Já num táxi que eu vou pagar Alô, boteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Pegada de luxo Entre a gato de desejo Saudade, matadeiro Não escolhe a hora Chega de repente só pra machucar Coração chonado Sofre sem demora Tem punhal no peito só por recordar Lembranças de um amor Bota pra chorar Lembranças de um amor Bota pra chorar Feito tempestade Olhos rasgos d'água Coelhada estrada da minha visão O sol do meio-dia O canto da cigarra Como engaiolada Presa na paixão Lembranças de um amor A de um coração Lembranças de um amor A de um coração Pegada de luxo Am Produções Divulgando só as melhores Moça, eu não quero ir embora Tem certas coisas que eu não abro mão Você sente saudade da cidade, moça E eu marré do pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prédio alto e tem metrô Mas eu já estou acostumado, moça Com a vida sempre de um labrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza A terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceite como eu sou Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o que eu sinto por você É porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Nem mesmo o que eu sinto por você É porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Pegada de luxo Embriagado de desejo Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro E me tangendo gado É minha devoção Ter meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Quem quer ser bom vaqueiro Amar profissão Nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro Viver tangendo gado É minha devoção Ter meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Amar profissão Onde tem um cavalo Onde tem um cavalo arriado Um cachorro bom de gado E um outro aboedo Onde se reúne os encorados Forrozão bem arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaqueijada Rolinha encavalgada E um cantador apoiando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espera que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espera que tô chegando Eu nasci pra ser vaqueiro E vou morrer vaqueiro E me tangendo gado É minha devoção Ter meu campo zelado É meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro Amar profissão AM Produções Divulgando só as melhores Pegada de luxo Embriagado de desejo É hoje que eu não chego lá em cá É hoje que eu não chego lá em cá Abra o seu coração E deixe de cara amarrar Arreia seu cavalo amigo e amiga E vamos nós pra cavalgar Arreia seu cavalo amigo e amiga E vamos nós pra cavalgar Dá no lombo de um bom cavalo Que eu vou rico de jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estamo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgar é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgar é de verdade Cavalgar é terapia Cavalgar é amizade Cavalgar é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgar é que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Um cavalgar me causa grande emoção Um cavalgar me causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na praça No trote galó carreira Subindo, descendo a madeira É hoje que eu não chego lá em cá É hoje que eu não chego lá em cá Pegada de luxo Embriagado de desejo Chegou sem me avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas Lá pra casa Quando vi Não era a dor Não bate nada Nem do meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Só esperou virar o meu estado Divulgando só as melhores Pra me pegar a indimação Me deixou na pinga Me deixou na pinga Eita Só chapando pinga Ouvi nos modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo essa bandida Chegou sem me avisar Entrou sem me avisar Me fez acreditar Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Me deixou na pinga Me deixou na pinga Eita Só chapando pinga Me deixou na pinga Ouvi nos modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo essa bandida Me deixou na pinga Eita Me deixou na pinga Que nos modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz ainda amo essa bandida Pegada de luxo Entriagado de desejo Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente A M Produções Divulgando só as melhores Os vizinhos Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Anda puta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreendas por favor O meu amor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor Será que o senhor me entende Os vizinhos tão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Socorro Compreendas por favor O meu amor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreendas por favor O meu amor me deixou Socorro